Como é que tá tudo bem, niga? Esse niga não tem poder! Esse niga tá assustado comigo! Porque, olha aqui! Quem tem poder? Só pra explicar, eu cheguei na quinta-feira Cheguei de boa executiva Segunda-feira de novo tô em Portugal Vocês estão me atacando, mas que viaja boa Você nem no índice, já foi Você não usa telefone de botão Ainda o saldo que você usa pra me ofender é de 200 Mãe, eu aumento o saldo de 200 mililitros na universidade Eu sinto cheiro de medo, a vida é a tua direção És o tipo de cão que solada no teu portão Chama o niga, aplaça, controla a emoção Não me venhas com drama se não tens com a impressão A vida já foi mais fácil, isso é normal Eu era puto lá longe dessas ruas Fata e gravata, minha tropuco na hora do ataque Oís me dá um sangue, sabe? Eu sou Drácula Deixo tudo claro, barra tá clara, rima tá paculado Teu álbum me deu sono, é comida com sódio Mascotas da inteligência, a la proción custódio Me protegem dessas ameaças tagnadas que não vão pra frente Eu já vi isso tudo antes, tipo um aluno repetente Muito sol fecha a cortina do Mercedes Foi lá que comi a tua rainha e deixei-te em xeque Acabas no xadrez por ilusão quando vês damas Seu comédia na hora da ação faz stream Meteu teu perfume, por isso é que eu sinto o cheiro És um cão que ladra muito, mas não assusta as teus rafeiro E eu não sou gangsta, mas se brincas comigo faz ver Cenas de drama que acontecem, não é só na TV Se assunto for bof, eu só vi que eu te dou Pra vi, os é curto, me deixam de toa Jurista e claro, são grato em judô E tu falas tanto, estás tipo o Jacob Estás com os teus, por isso estás emocionado Meu mano, o bicho pega se eu ficar irritado Não te controlaste, agora tu faz ver Arranjaste um problema, nem Pitágoras vai resolver Teus amigos nem sequer vão se envolver Se for o caso, eu trago os meus e depois seja o que Deus quiser Cheiro de medo, a vida é tua direção És o tipo de cão que solada no teu portão Chama o nigga, pausa, controla a emoção No meu venhas com drama, se não das partir pra ação Cheiro de medo, medo Cheiro de medo, medo Cheiro de medo, medo No meu venhas com drama, se não das partir pra ação Vivendo numa gruta que ninguém consegue entrar Na selva desse rap, é morrer ou então matar Teus niggas não mordem, só vejo Jacãs ao ladrar Cadela e no cio, toda ama quer vir me perar, mas eu não quero Pus o game no café, que estão em desespero Aldemar, peguei no pulso, valorizo o tempo Pra cantar no evento, meio milhão já não quero Olho para a conta, zeros é três de zeros Líder da nova escola, meti o game na nova escala Fica tipo meu fã, mas a final é uma galha Sou vampiro da noite e sugo teu sangue durante o dia Em qualquer plataforma, vê a minha cara é tipo mais fia Já sabem que não mudo, tipo quem perdeu a fala O impacto das minhas linhas se assemelham com as quinalas Mano, ouve e cala, faz uso dos teus conselhos Procuras um palhaço, é só encontras um espelho Sério, bro Nos comparar é um ato insólito No mai que eu sou um deus, o restante nem dá pra acólito Oiço por aí o que lançam esses pardais Álbuns de fotografia, tem-me impressionado mais Pra ti os demais, o que escrevem no surdo é feito O rap que trago, ninguém sabe como é feito Não é tuberculose, não levem a peito Não tenho defeito, os niggas nada fazem, falam defeitos Não existe em ciclo, performance, mas constantes Capitão Levi, eu sou um terror pros teus gigantes Meus danos são todos grandes Eu planeio a tua morte, pois apanho a ansiedade Executo o plano uma noite antes Eu sou daqueles colegas que usufruem da tua marmita E zangas, cê não trouxe antes Longos anos de estrada que o brado até pôs antes Nunca escrevi week 16 Tipo meus projetos não passam 4 months Apanho os players, estão em silêncio Cué de medo, tipo aparecer com extremo Irredo e neutro, rendimento Que mostra que cê é de menos Qual o perigo, bro? Tu és Robin com a bola no pé direito Eu sinto o cheiro de medo A vida é tua direção És o tipo de cão que só ladra no teu portão Chama ou niggas, passa, controla a emoção Que me venhas com drama, se não das partir pra ação Cheiro de medo Quando eu olho para a competition Cheiro de medo Começo logo a ficar com preguiça Cheiro de medo Esses motherfuckers estão a pedir justiça O universo ouviu o pedido e enviou o fedil Sou em contraditório Eu sou tão bom que eles dizem que sou bem mau Rap game tá no colo de costas Calças embaixo a levar tatal Deixa-vos dar um exemplo pra tal New school é tipo filhos malandres Que em casa apanham a pata da mãe Mas tremem quando chega o tipo sou pai mau É medo que eles sentem Quando eu viro Benten Fica tipo Brenten Dash rappers, trappers ou boom bappers Eles premem-se Mas a penda o pie em ninguém tem Tu estás no nível, vê bem? Sou tipo tu, vezes cem Elevado a eleven Fez ten, tenho mambo e eu lhe dei bem Mas não sabia que ele era tua baby Sorry Deus, eu pequei Tentei ser um bom filho, já não sei bem Partiu palco, fiz live, no playback Dizem dropeche toda e eu sou payday E eles não entendem Pendem-game desse jeito Eu só quero respeito Me chamem mestre, P.A.I. Sensei Tipo Jack Chan e pra quem deve Eu sou payday, quero meu payday Ouvi dizer que cada alguém A querer fazer confusão É muita faísca e pouco carvão Pra quando houver combustão Esse money sujo é bem mais clean do que vocês Chamar-vos colegas é um absurdo E cês tão a foder a minha profissão Eu já fico ótimo que eu mando bife Tamo sem contar no meio da discos Tô lhe a perguntar qual é a diga Tá a ficar sem reação Carreira tá a cair Tá a precisar de promoção Tá a dizer que era um vídeo E tá a precisar de um refrão Jalboi diz e meu nome tá a virar mota bicho O people fala de mim por causa do que eu faço Boy, tu fazes que? Meto-me nos conscientes pra saberem Que não me podem pôr em cheque Saberem que sempre que eles tão por perto Eu sinto o cheiro de medo A liga da tua direção És o tipo de cão que só lhe dá no teu portão Chama ou liga a pausa Controla a emoção Tá a bora Não me ganhas com drama Se não vais partir pra ação Cheiro de medo Não me sinto o cheiro de medo Cheiro de medo Cheiro de medo Cheiro de medo Não me ganhas com drama Se não vais partir pra ação Tchau, tchau. Tchau.